E aí, o que você pode dizer depois do jogo de hoje? Boa noite, Fabrício. O Corinthians foi bem, acho que independente do resultado, a dinâmica do jogo foi legal. O time criou muitas oportunidades, poderia ter vencido por 3x0 e sido pra cá normal, né? E eu vendo o jogo hoje pela televisão, a pergunta que eu fazia pra mim mesmo era o seguinte, o que o CSA veio fazer na Série A? O que um time desse, meio díocre, que jogou atrás o tempo todo, só defendendo, rebatendo bola, o treinador pensa que o zagueiro tem que rebater bola, o zagueiro começa a armar o contra-ataque do seu time. Deu um chute ao gol, senhor. Mas, pelo amor de Deus, é um time que vai jogar contra os grandes em São Paulo e vai jogar todo mundo atrás, dando chutão, dando cabeçada, o goleiro saído. Quer dizer, como você sempre fala, um treinador do CSA, que é o Argel, que é o meu parceiro, tem que falar pros caras, pelo amor de Deus, eles ficaram o tempo todo se defendendo. O Corinthians criou muitas oportunidades. O que o CSA veio fazer na Série A? O que um time desse, meio díocre, que jogou atrás o tempo todo, só defendendo, rebatendo bola, o treinador pensa que o zagueiro tem que rebater bola, o zagueiro começa a armar o contra-ataque do seu time. Deu um chute ao gol, senhor. Mas, pelo amor de Deus, é um time que vai jogar contra os grandes em São Paulo? O que é o CSA? O que é o CSA? O CSA? Obrigado.